Desde 1999 no mercado de automóveis, a Via Brasil tem como missão comercializar veículos da mais alta qualidade, com atendimento exclusivo, através de uma equipe treinada e comprometida com os nossos princípios. Saiba mais no www.viabrasilautos.com.br Uma agência bancária da rede HSBC foi alvo de criminosos mais uma vez na madrugada desta terça-feira em Ribeirão Pires. Os bandidos teriam entrado armados e dinamitados caixas eletrônicos. A quantia elevada ainda não foi divulgada. A Polícia Civil já trabalha no caso. Doutora, a Polícia Civil tem informações sobre o grupo que praticou o crime? Nós estamos investigando um grupo de um ataque anterior e dentro dessa investigação nós estamos procurando verificar se há um vínculo da mesma quadrilha entre os dois fatos. A região de Orofino não é a primeira vez que acontece a explosão no HSBC. A polícia tem algum projeto para aquela região? Em razão do distanciamento do bairro, obviamente sempre fica um pouco mais difícil o planejamento do policiamento. Mas as rondas têm sido feitas lá de acordo com a disponibilidade, pelo menos no âmbito da Polícia Civil. E nós sabemos que a Polícia Militar vem procurando intensificar o policiamento lá também. A polícia Militar vem procurando intensificar o policiamento lá também.